Olha que alegria você vir ao Playland aqui no ABC Plaza em Santo André brincar no Dragon que é essa montanha russa que é divina de gostosa você se tivesse realmente pra valer a criançada adora e você pode fazer a festa do seu filho aqui porque o ABC Plaza de Santo André tem uma promoção bárbara as crianças podem brincar ali na montanha russa neste submarino que é maravilhoso as crianças vão adorar e na festa a mamãe vai ter direito ao cartão que as crianças brincam sem parar durante 3 horas tem o convite também, o colete de identificação a lembrancinha, segura aí pra nós tudo isso com muita animação tem direito cada pessoa a um lanche, um refrigerante e a pipoca é a vontade então olha, uma festa pra 40 crianças, 3 parcelas de R$177 a criançada vai se divertir bastante o submarino tá ali, ó, todo mundo se preparando pra se divertir a festa e essa promoção que eu passei pra você o preço é válido pro ABC Plaza de Santo André tem brinquedos bárbaros aqui, não é? o Crazy que é o submarino que eu já falei o Dragon que é a montanha russa tem o Rally e tem muitos outros brinquedos que a criançada com certeza vai adorar olha, esse simulador também as crianças podem se divertir o simulador tá do lado de cá, ó mostra pro pessoal, tá ali você vai ali dentro e curte à vontade olha, as crianças adoram mesmo é, vir pro Playland aqui do ABC Plaza dê uma ligadinha, viu o que eles estão esperando por você fora isso tem outros shoppings com outras promoções Interlagos, Morumbi, Center Norte, Central Plaza, Tato a Pé e ABC também o telefone você liga grátis é o 0800 55 1599 o salão de festas também vem todinho decorado agora o Duda está lá no Playballing e tem muita novidade pra contar pra você é agora, Duda!